Pessoal, são 11 e meia, né, seu Luiz? 11 e meia da noite. Nós estamos aqui na feira da madrugada em Fortaleza, na quarta-feira, dia 30 de outubro. Olha que lindo, olha aí, ó. Nós estamos aqui com o seu Luiz das... das saídas, ó. Essas daqui, nós, são brilhosas, sabe? É, as de 22. Essas aqui são de 22, né? É, porque elas são brilhosas, olha que coisa linda. Linda. Olha o brilho dela. Esse ainda está de 18, as outras? Agora, olha o tamanho daquela saída que ele está passando. Linda, pessoal, olha aí o tamanho dessa aí, que mais bonita. Linda mesmo. Tem branca também, pessoal, ó. Legal. Olha essa daí. Cada uma mais bonita que a outra, né? Olha a branca. Que brilho é esse, garoto. Deixa eu botar aqui desse outro lado aqui. Olha, essa aqui também é brilhosa, essa preta. Linda. Linda essa. Olha aí. Muito bonita. Olha essa aqui também. Essa é brilhosa não, né, Silêncio? Olha aí, pessoal. Cada uma é mais bonita que a outra, olha aí. Olha aí. Linda. Cada estampa é mais bonita que a outra. Olha aí, ó, essa amarelinha. Muito bonita. Bonita mesmo, viu? Pessoal, ele tem várias aqui. Olha aqui, ó. Muitas. Muitas estampas. E tem mais ali também. Vou já filmar lá pra vocês. Olha aí, ó, como é linda a saída dele. Só R$18,00 e R$22,00. A de brilho, né? Olha aí, linda. Olha, olha essa preta aqui como tá linda. Cada uma é mais bonita que a outra. Tem muitas brancas ali também. Vou botar o cartão dele, pra vocês ligarem, ó. Pessoal, ele fica aqui, o Sr. Luiz aqui. Ele é parceiro do canal. Ele fica do lado da catedral aqui. Quase na frente. Aí, aqui tem um casarão azul. Ele fica aqui, viu? Bem na esquina. Tá aqui o cartão dele aqui, ó. É só ligar. Ele manda a tua mercadoria bem direitinho, viu? Ele é parceiro do canal, do nosso canal. Tá aí. Pessoal, nós estamos aqui com o Fernando. Pessoal, o Fernando, ele vende, ó. Olha que shortzinho. E, Fê, tá o mesmo preço ainda? É o mesmo preço. Esses aqui são de 28. 28 nota caro. E esses aqui são de? Esses aqui são de 30. 30. Olha aí, pessoal, como tá lindo. Escargozinho. Várias cores, né? É. Ó. Bacana. Olha aí. Marcazinho. E qual os tamanhos deles? Esse aqui é PMG e GG. Tu veste rosa? Não. O que, pai? É, acaba que gosta, né? É. Aí, ó. Olha aí, pessoal. Olha como bonita, viu? PMG e GG, né? É. Lindos. Tem várias cores dele. Ei, Fernando, deixa eu fazer uma pergunta. Esse teu GG veste que número? GG veste mais ou menos 46. 46, né? Eu visto o P dele. Veste mais ou menos 30, 40. Aham. Pessoal, cada um mais bonito que o outro. Esses aqui estão de quanto, falou? 30 reais só. 30. 30. Oxe. Marcazinho. Tá vendo, pessoal? Ele não é tão curto, não. Ele é acima do joelho, mas ele não é aquele bem curtinho. Ei, Fernando, que material é esse aqui? Esse aqui é o brim. É o brim, né? É. Olha aí, ó. Lindo. E é cargo, né? Eles... É. Com bolsinho de lado. Todos eles são cargo, é? Todos eles são cargo, é. Com bolso de lado. Esse aqui tá lindo, ó. Oxe. Olha aí, pessoal. Olha o bolsinho. Acabamento bem feitinho. Bacana. Agora ele tem desses outros também. Ele é mais comprido? Mais socialzinho. Mais comprido, né? É. Tá de quanto esse? Esse aqui é 35. 35. Olha aí, pessoal. É bolsinho. E ele é com elastano. Com elastano, né? Olha aí. Linho. 35. Ele tem várias cores também, né? Né, Fernando? Tem. Olha aí. Pessoal, ele tem a numeração do 30 e... 36 ao 46. 36 ao 46. Interessante, ó. Aqui atrás tem bolso também. Tem um bolso atrás. E tem um bolso do lado. E tem na frente. Dois na frente. Né, Fernando? Isso. Olha aí, ó. Cabo celular aqui. Que é bom, viu, pessoal? Bem costurado. Bacana. Perfeitinho. Agora tem esses aqui que são de 28. Isso. São os deslavados, né? Olha aí, ó. Lindos. De 28, pessoal. Tem mais escuro. Esse aqui mais básicozinho, pra quem não gosta, com muito detalhe. Muito detalhe, né? É. Agora tu tem um detonado também, né? Os detonados não tá tendo mais, não. Tá não? Por quê? Só vamos lá. É que é muito peso pra trazer pra feira. Mas tu tem. É. Se eu fazendo pedido. É, não pedido. Pessoal, olha, tem um detonado também. Eu sempre fode. Olha aqui, ó. Um negócio que eu vou mostrar pra vocês. Olha como é que fica bacana. Esses aqui são de 35. Agora esses aqui são de 30, né? Né, Fernando? É. Olha aí como tá lindo. Puxa. É que eu... Até o GG. Do que a gente só fala até o GG, mas fala até o GG, lá. Até o GG, né? Bacana. Olha aí, pessoal, como tá linda. Só 30 reais esse aqui. Esse tem bolso do lado, ó. Aqui, ó. Do lado aqui. Tá bacana. Fernando, tu envia a partir de quantas peças? A partir de 10 peças pra envio. 10 peças. E aqui na tua banca? E você pode vir e comprar a partir de uma peça. Uma peça. Tudo é pra jogar de revenda. É muita coisa que ele tem aqui, pessoal, ó. Só é fazer os pedidos. Ó, muitas. Viu? Deixa teu número aí, pessoal. Ligado. GDD 859-8161-8150. Pronto. Olha o Fernando. O Fernando é parceiro do canal, pessoal. Aí ele manda a tua mercadoria bem direitinho. Viu? Ótimo. Aí é cabra de confiança. Aqui no Ceará a gente chama de cabra. É. Cabra, né? É sim. Olha aí, ó. Cabra macho, hein? Meu amigo, tá aí, ó. É macho ou é macho, senhor? É macho. Macho. É macho. Tá chegando cedo agora, ó. Tá pra casar. Olha aí, ó. Bacana, mano. Várias cores lindas, cara. Esse aqui, né? E esse aqui também. Pessoal, faz os pedidos aí pro final do ano, né? É. Tem carro a chá. Final do ano é pra comer. A chá tá chegando no final do ano já, né? Fazer os pedidos. Aqui a gente tem mercadoria aqui o ano todinho. Pode falar aí, não falta não. Valeu. Lembre de mim. Pessoal, nós estamos aqui na K&M Moda Fashion, né? K&M Moda Fashion. Isso, K&M Moda Fashion. Gente, se você quer comprar barato, vestidos longos, no tecido crepe duna, estampado, liso, de manguinha e de alça, vários modelos e várias estampas e cores lindas, com preço bem baixo, é aqui na K&M Moda Fashion. Vestidos, o único preço, R$ 27,00. Mandamos pra todo o Brasil nas excursões e transportadoras aqui de Fortaleza. Pessoal, o nome dela é Kailani, ela, gente fina. Eles são parceiros do canal, ela manda pra mercadoria bem direitinho. Só que eu tô vendo que ela tá com muito modelo novo hoje. Tem bastante modelo novo. Olha que lindo, né, Kailani? E as estampas lindas também. Kailani veste até o R$ 42,00, né? É, são tamanho único, veste até o R$ 42,00, mas tem modelos que veste até o R$ 44,00. Eu vou colocar aqui atrás desse vestido pra vocês verem como é lindo, ó. Olha aí. Lindo, pessoal. Só R$ 27,00, é Kailani? Olha esse outro aqui, ó. Olha isso aqui como tá lindo. Só é R$ 27,00, é Kailani, é? R$ 27,00. Qualquer um. De manga, de alça, de liso, estampado. Aqui, mas a Kailani vai mostrar agora como tem outras estampas, né? Tem várias estampas. Mostra outra estampa desse vestido aqui, Kailani. Pessoal. Olha aí, ó. Olha o tanto de estampa, pessoal. Cada uma é mais bonita que a outra, viu? Várias cores. Esse aqui é só aquele modelo, né, Kailani? É só daquele modelo lá. Aí cada sacola é um modelo com várias estampas. É um modelo diferente, né? Olha aí. Olha esse azulzinho aqui, pessoal. Como tá lindo, ó. Lindo. Kailani, mostra desse azul aqui, ó. Daquilo azul ali. Que azul. É. Que lindo ele. Olha aí, pessoal. O tanto de estampa dele, ó. Olha aí. Olha aí. É muita estampa mesmo, ó. Aquela tem. Muita estampa bonita, viu? Olha aí, ó. Esse aqui é esse azul. É. Eu achei esse branco. É branco, né, esse aqui? É. Lindo também, ó. Vou mostrar aqui o modelo na frente pra vocês. Olha aí, ó. É modelo novo esse aqui. Olha como tá lindo. As estampas é as mesmas, é? Não, é um diferente. Qual é a dele, do branco, aí? Olha aí, ó. Lindos. Cada estampa mais linda do que a outra. Pessoal, faz seu pedido aí pro final do ano. Só 27 reais, né, Kailani? 27 reais. Preço único, viu? Nem mais, nem menos. Você envia qualquer quantidade que o cliente quiser. Qualquer quantidade. A partir de uma peça a gente já tá mudando, viu? Vou mostrar outro modelo aqui pra vocês, ó. Esse vermelhinho aqui, ó. É vermelho isso aqui? É rosa. Rosa. De botão. Olha aí, ó. Lindos. E olha o tanto de estampa dela que eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha o tanto de estampa. Cadê a estampa do rosa? Aquela lá, né? Olha aí. Aqui mesmo, né? Pra cá. Olha aqui o tanto, pessoal. Mas é, e cada uma é mais bonita do que a outra, né? Oxe. Bem forte, viu? Encorpada, viu? Pessoal, é só ligar pra ela, fazer seu pedido agora pro final do ano. E ela manda tua mercadoria bem direitinho, tá bom? Você pode vir aqui, você vindo aqui, ó. Ela sempre tá aqui na terça pra quarta. De terça pra quarta, de quarta pra quinta e sexta pra sábado. Sexta pra sábado. Ó, em frente do Casarão Azul, aí tem esse sinal aqui, pedestre. Ali já é o Mercado Central e ali é a Catedral. Ela sempre tá aqui. Esse espaço aqui, ó. É a Cailânia, da K&M Moda Fest. K&M Moda Fest. A moda feita pra vocês. É. Vou botar o cartão dela pra vocês ligarem, tá bom? Tchau. 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 Pessoal, nós estamos aqui, ó, na Avenida. Ali já é a RJ Avelino. Você descendo aqui, qual os dias que o senhor tá aqui? Quarta e sábado. Como é teu nome? Antônio. Seu Antônio, quarta e sábado ele tá aqui, pessoal. Olha que lindo. E qual os tamanhos? Tamanho único. Vai até um... 42. 42, né? Olha como é lindo o vestido dele. É lindo demais. O que é que se desse? Crepe, buna, risco do giz e crepe no cuar. Pessoal é muito bonito, ó. E macaquinho também. Isso aqui é um macaquinho, né? Tudo é um preço só, é? De quanto? De 23 para revenda, viu? 23, qualquer um. 23, pessoal. Esse aqui também? Bacana, hein? 23. 23 reais. Tá barato demais. Olha aí. Vou colocar aqui o cartão dele pra vocês ligarem, ó. Qualquer um dos dois números, né? Qualquer um dos dois. Tá bom. Não tem Instagram? Tem sim. Como é o nome? Linsdara. Vamos colocar o Linsdara. Tá bom. Você envia a partir de quantas peças? A partir de 10 peças. E aqui na tua banca? Tanto faz, uma peça. Uma peça é o mesmo preço. Uma peça. Tá vendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. fotos mairo, tchau. Tchau, tchau. E aí Pessoal, ali é Feirão São José, Buraco da Dia Aqui a Travessa Viçosa, entrando aqui E mesmo na frente aqui na Parada do Oni, fica o Eric A palavra não está de férias, então, mas nem conhecendo Olha aí, pessoal, foi a barba 10 anos mais novo, olha aí Pessoal, as blusinhas aqui em Fortaleza, onde tem mais barato é no Eric FQ Só quem tem preço é nós É, e interessante que ele tem o Plus Size também E tem também o Wiesling Ei, quanto é que está o Wiesling? Eric, quanto está o Wiesling? Qual é a venda? PMG é 5 reais E a Plus Size é 7 reais 5 reais só, mas é barato Conta mais essa Plus Size Eu fico pensando assim, a ver eu fico pensando lá em casa Como é que aquele homem ganha dinheiro? Mas com o Wiesling, vendendo de 5 reais Vendendo barato, mas tem que vender muito, né? Olha aí, pessoal, 5 reais é barato demais Só pode dizer que não está dando O pessoal precisa dele vender umas mil peças para ganhar alguma coisa Agora, cuida para a novidade, olha Olha aí Barato demais Você quer ter também, é? É, os vestidos em mídia De quanto? De 15 reais 15 reais, poxa Só é barato, viu, aqui Demais E essas Plus Size, pessoal, veste até o número Aqui veste até uns 52 Eita pau Olha aí, ó Fica mesmo 7 reais só Pessoal, ele tem várias cores, mas é muitas cores mesmo Mas ele também tem um listradinho, né, Eric? Tem Olha aí, olha aqui os vestidos listrados, ó, lindo De quanto? De 15, viu? 15 reais, barato demais Tem vários modelos Puxa Ei, Eric, veste que número ele aqui? Veste até uns 38, 40 38, 40, é? Mas tu tem vários listrados, várias cores, né? Várias listras, é Olha aí, pessoal, ó Ele tem várias cores Só dá uma levantada aqui, é, nesses cores aqui, ó Para o pessoal ver Esse bolo aí, é Olha o tanto de cor que ele tem, pessoal Olha aí, ó Vem de azul Mas é muito, viu? Vermelho Olha aí, ó Quanto que você quiser ele tem aqui Viu? Vou colocar o cartão dele aqui Para você Ah, como é que tu enviando? A partir de 15 peças, viu? 15 peças Enviem para todo o Brasil Discussão, correio, transportador, aéreo Tudo E mandar o cliente Ei, Erika, você está chegando aqui na tua banca para comprar Aí eu quero comprar no atacado A partir de 15 peças Aqui não tem isso, não Aqui é a partir de 15 peças É, né? Se bora Nós estamos aqui É para vender E vender barato, viu? Eita, Paulo Olha aí, pessoal Olha aí, pessoal Vou botar o cartão dele aqui para vocês ligarem, pessoal O cartão dele, Caluco Moda Esse nome Caluco vem de onde? Isso é como é da mulher, mano Aí é, vixi A mulher é meio complicado, né? É Caluco É indígena, né? Não, é cara O nome da minha esposa é Cássia, né? Cara de Cássia, né? E look de roupa, né? Ah, tá certo Tá com sono, patroa? Um pouquinho Então ela é mais inteligente que tu É Pronto Tá aí, pessoal O Eric é de confiança Ele é parceiro do canal Pode pedir a ele, viu? Que a sua mercadoria vai bem direitinho Nem se preocupe Tic-toc, time's up But I make a move Don't think twice now You got things to prove I'm not playing I'm not hard to get Cause when I saw you There was nothing else You got dreams and I got dreams So let us open up about it Maybe we will fit right in You got dreams and I got dreams So let's start making plans around it Maybe we can dive right in Oh, don't let me doubt I've been killing love songs, honey Don't fool around You know I've been waiting, honey Let's fall deep down in love Let's fall deep down in love Let's fall deep down in love Tic-toc, time's up Got my trust in you This might seem typical But for me it's new I'm not desperate I'm in need of you ... ... You 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 Yeah E aí